Eu gostaria de deixar um peito aqui, o dono amigo da senhora, pra nós todos, né? Que diz assim, abacuque, no 3, versículo 17, diz assim Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja tudo na vida Ainda que decepcione o produto da oriveira E os campos não produtam mantimentos Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas E nos currais não haja velho Todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação Então o profeta está dizendo, em qualquer circunstância Ele estaria disposto a confiar em Deus Em esperar no Senhor Deus Mesmo que tudo falhasse Mas ele confiaria no poder de Deus Então que Deus abençoe a senhora E permite que nesses 80 anos Ele dizia de faltar alguma coisa De decepcionar alguma coisa Mas as coisas aconteceram durante esses anos todos Mas a confiança no Senhor nos faz vencermos Porque a Bíblia diz que nós vivemos pela fé Não é pelo que temos Mas é pela que cremos E essa fé nos garante a vitória Que Deus abençoe a senhora E cada dia a senhora aprofunda mais A sua fé em Cristo Porque Ele é o nosso povo seguro Amém Noralmente a todos Que Deus abençoe a sua vida Que veio aqui Abençoar A vida de Dona Mica Comemorar esses 80 anos Que agora A partir das 9 horas e meia-noite Já são coisas passadas Mas a partir dos 81 Anos de idade A partir de meia-noite Eu só quero dizer para a Dona Minda Que aconteceram coisas nesses anos Em que porventura ela não tenha compreendido Mas eu quero dizer também para a igreja presbiteriana E os demais irmãos Que encontram aqui nessa noite Que procurem ouvir a voz de Deus Porque sabemos que a palavra de Deus Hoje nós na escola dominical O pastor mencionou Nós lembramos daquele versículo Que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus E vivem segundo o seu propósito Nós precisamos de ouvir a voz de Deus Ele fala do soprar do vento Ele fala com o irmão Ele usa até mesmo animais Conforme está escrito na Bíblia Da multiforme e sabedoria de Deus Ele quer o nosso bem E quer que nós compreendamos a palavra dele Eu quero dizer que todos na vida Ou passam lutas Passam problemas Como a Dona Minda passou E ainda passa Sabemos que o desejo do coração de Dona Minda Ainda não está cumprido Ainda não está cumprido Na vida da sua família E quero dizer para você Dona Minda Para você Aqui nessa noite Que as coisas Só tem luta Só tem luta Quando nós não compreendemos O dia que você compreender Aí sim E o segundo versículo E o segundo versículo Diz assim A perfeita Onde a treva Confusão Vai brigar a luz do Senhor E você vai ser bem-sucedido Pensa nisso Se não Jesus Ele está no perto de onde é o céu Onde a treva Confia a sua luz Quando a vista Toma-se difícil Só chamar o nome de Jesus Ele derrota todos os seus problemas Olha, derrota todos os seus problemas Quando você pensa que está sozinho Ele diz Eu estou por perto A mão e a mão do Criador Você é resistente Seguro Sabendo que ele Está vivo E que tem ciência De tudo Ele está Por perto Se você Ou É A mão De tudo Que fez O mundo E me dá A proteção Ele está Por perto Sem a sua mão Mal que mesmo Tem que dar a condenação A minha mão se derrubou Você se sente seguro Sabendo que ele está vivo E de ciência de dono E de ciência de dono Por ele está no tempo Sem a sua mão Mal que mesmo Tem que dar a condenação E de ciência de dono Ele está europeu E de ciência de dono Há o que tem no mundo que irá acontecer